Então, bem-vindos a mais um podcast da Descompressão Corporativa. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, que é o CEO da Pangeia, Gustavo Peixoto. Muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo dedicando aqui para a gente. Oi, Adriana, tudo bem? Eu que agradeço o convite, parabenizo pelo lindo trabalho que vocês fazem. É um prazer imenso estar aqui com você para esse bate-papo. Obrigada. Bom, eu acho que algumas pessoas devem conhecer a Pangeia, outras não devem conhecer a Pangeia. Se você puder dar um overview da Pangeia, seria muito legal. Com todo prazer. Inclusive as áreas que eu vi que vocês fazem, que são quatro áreas, muito interessante, se você puder dar. Vamos lá, com todo prazer. Bem, a Pangeia, a gente costuma dizer que é um ecossistema de negócios sustentáveis. O nosso grande propósito é a construção de um mundo mais verde, mais integrado e mais justo. E para isso a gente entende que o primeiro aspecto a ser trabalhado é sempre a ampliação, a expansão de consciência do ser humano na forma como a gente se relaciona com o planeta. E tudo parte daí. Nosso objetivo é a construção desse mundo baseado em novos pilares, em novas relações de troca e na forma como a gente interage, se relaciona com o planeta. Para fazer isso, a gente tem duas grandes áreas de atuação. A primeira delas, a mais antiga, é o nosso marketplace de produtos sustentáveis, onde a gente abraça cinco trilhas. A quinta é recém-lançada. A primeira delas a gente chama de EcoShop, que são produtos como acessórios, utensílios, para a gente ressignificar o consumo consciente, promover o consumo consciente. A segunda delas a gente chama de Da Terra, que é uma área desenvolvida em parceria com a Conexos, que é uma ONG que mapeia e atua assessorando negócios da sociobiodiversidade no Brasil inteiro. São mais ou menos 1.100 cooperativas mapeadas e a gente serve como canal de venda para cada uma delas. Nesse momento não temos as 1.100, mas enfim, é uma escalada, é um fazeamento até chegar lá. A terceira categoria a gente chama de Da Floresta. A nossa ideia é dar visibilidade para povos originários, para produtos indígenas e, futuramente, transformar essa área no que a gente chama de farmácia do futuro. O que a gente quer construir e estamos trabalhando para isso? A gente quer trazer produtos naturais, elementos naturais da Amazônia, de outros biomas, para que a gente consiga promover cada vez mais o acesso de pessoas nas grandes capitais àqueles elementos que, de fato, compõem a medicina tradicional, a medicina convencional. Muito no pilar do xamanismo, a gente entende que alguns elementos da floresta, de fato, são curas para grande parte das doenças contemporâneas que a gente tem. E nem sempre a indústria farmacêutica, ou raramente a indústria farmacêutica, trata isso de forma, vamos dizer, transparente. Então, a nossa ideia é promover e construir essa farmácia do futuro. Nosso quarto pilar a gente chama de Causas. Através dele, a gente abraça causas, que, na verdade, são o quê? São grandes movimentos em prol da preservação ambiental, da aceleração social, de justiça social, que são transformadas em produtos. Então, grande parte desses produtos faz uma reversão de renda para comunidades, para ações específicas, por exemplo, de limpeza de oceanos. Então, toda essa turma fica nessa categoria que a gente chama de causas. E, por último, a recém-lançada, a quinta categoria, a gente chama de artes, de uma forma superabrangente. E a gente tem um grande parceiro, que é a Paiol, que faz uma curadoria, um garimpo de arte tradicional brasileira Brasil afora, de todas as áreas do Brasil. E eles trazem para o nosso marketplace também um pouco dessa cultura da ancestralidade brasileira, contando as histórias por trás de quem fabrica, de quem dedica, na verdade, a sua energia, a sua vida, à construção de objetos que contam a nossa história. Então, através desses cinco pilares, a gente tem um marketplace de produtos sustentáveis, que funciona no nosso ambiente e funciona integrado à nossa grande parceira, que é a Via, dona da Casas Bahia, ponto e extra. Então, através da Via, replicando a nossa loja, no nosso ambiente, dentro da Casas Bahia, a gente consegue promover esses produtos, essas histórias para um público infinitamente maior, com a força que eles têm de divulgação, até o fim do ano, frete grátis para todo o Brasil, porque a Via, de fato, abraçou essa causa junto com a gente. E a gente está extremamente feliz, porque toda transação que a gente realiza, que passa por nós, seja através do nosso ambiente, seja através da Via, tem compensação na floresta amazônica, através da MOSS, que também é a nossa grande parceira aqui, alimenta um fundo de 1% para o planeta, destinado principalmente a ações de preservação e de o que a gente chama de ESG na prática, em comunidades rurais e florestais. E, através daí, a gente consegue, pouquinho a pouquinho, promover e fomentar esse trabalho de construção, para que cada vez mais as pessoas tenham a consciência de que o consumo pode ser ressignificado, os hábitos podem ser transformados e a gente abraçar a sustentabilidade como algo presente no nosso dia a dia de forma cada vez mais prática. Então, esse é o Marketplace. Muito bom, muito bom. Não, é empolgante. Eu já queria entrar até nessa via aqui, quando a gente fala de mudança, porque é uma mudança de mentalidade mesmo, porque nós estamos vindo de um modelo mais americanizado, que você tem que comprar e cada vez mais, que é um pouco diferente até da Europa, até por causa das guerras, as coisas que já aconteceram. Eles têm uma mentalidade, embora também tenha consumo, estímulo e tal, você tem uma mentalidade um pouco diferente. Se você olhar a Ásia, então, os chineses estão ávidos por comprar por tudo, você vê eles no mundo inteiro, você viaja, você vê os chineses, sei lá, nas filas daquelas lojas famosas lá, 50% ou 70% é tudo chinês, então, é incrível aquilo. Então, você tem ainda uma mentalidade das pessoas que é estimulada, propaganda, o próprio negócio, que economia, a gente acredita que se você não crescer, você vai morrer, aquela coisa toda, então, tem que consumir mais, etc, etc. Então, isso tudo é um ambiente macroeconômico, a gente falando, mas tem a questão do indivíduo, que também quer estar pertencendo, ele quer ser incluído, então, se ele não tem, ele também não está incluído, então, é uma mudança de mentalidade muito significativa, que a gente precisa pensar. Como que você está vendo isso nas pessoas, ou se tem alguma vertente mais educacional para influenciar a nossa cultura de uma forma geral da sociedade para que ela se adeque mais a essa SG? Quer dizer, eu não vou curar tudo isso, o SG é muito empresarial, então, desculpa, eu coloquei aqui. Não, não tem problema nenhum, eu acho que existe uma fusão entre o conceito da sustentabilidade e do SG. O SG é um rótulo criado pelo mercado que vem muito em linha com o que você colocou. Eu acho que a gente, como seres humanos aqui, a gente, infelizmente, a gente é muito programado pelo meio. E aí, quando a gente fala no meio, a gente fala em grandes mídias, a gente fala na indústria, na economia, naquelas vertentes que, dia após dia, vão trazendo para a gente um paradigma que reflete cada tempo, cada época que a gente vive. Então, até puxando o gancho um pouco do que você falou, eu acho que, a partir da Revolução Industrial, eu costumo falar isso, porque eu acho que ela dá um plano de fundo interessante para a gente analisar. A partir da Revolução Industrial, existia uma pressão muito grande para que o mercado de consumo crescesse e a indústria pudesse escoar os seus bens, os seus produtos, a sua produção. Então, a partir daí, o que a gente vê no século XX é, na década de 20, 1920, a gente começa muito forte aquela programação coletiva que depois, nos anos 40, 50, vão ser chamadas de American Way of Life. Então, isso vai começando, pouco a pouco, como é que a gente estimula o consumo para poder produzir mais e poder enriquecer os grandes meios, as grandes indústrias. Então, você tem o advento do cartão de crédito, faz com que as pessoas comprem, isso apague lá na frente. Você tem toda aquela filosofia reforçada pelo cinema, pelos livros, por toda a cultura americana, como você colocou, que estimula muito a comparação. Então, se o meu vizinho tem, eu quero ter. Se o meu vizinho abraça tal marca, eu preciso abraçar, porque aquilo faz de mim alguém merecedor de estar no grupo dele. E aí entra o pertencimento, as pessoas querem pertencer a grupos. As pessoas passaram a acreditar que o rótulo externo é mais importante do que a essência delas. Ou seja, o ser humano começou a viver muito voltado para fora, voltado para o mercado, quem me chancela, quem me rotula, quem avaliza quem eu sou como pessoa. E isso faz com que a desconexão entre o que cada um é na essência vá se esvaziando, porque a gente está muito mais voltado por mais de um século em ter para a gente representar para os outros um papel do que, de fato, a gente buscar quem a gente é na essência. E a gente vai se descolando muito. Esse é o principal motivo, na minha opinião, da depressão. Quando você deixa de ser quem você é, quando você deixa de olhar para dentro, de identificar como ser humano quais os meus desejos, quais os meus sonhos, as minhas habilidades, as minhas aspirações, o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui. E abre mão de tudo isso para representar um papel, ser um personagem na sociedade. Eu tenho que ter o carro tal, eu tenho que morar em tal lugar, eu tenho que estudar, eu tenho que andar nesse grupo, nesse nicho, frequentar esse clube. A gente passa a ter um descolamento muito grande entre o que a gente apresenta para os outros e quem, de fato, a gente é. E esse distanciamento, pouco a pouco, vai se transformando numa depressão, então, uma crise de identidade. A gente perde tanto contato com a nossa alma quando a gente se dispõe a ser o que os outros ditam para a gente, o que a gente deveria ser, que a gente tem uma crise de identidade, a gente não sabe mais quem a gente é. E esse é o pano de fundo para uma depressão. Eu acho que, acrescentando o que você falou, que eu concordo, é a questão também de que valor eu tenho. eu tenho um valor porque eu tenho algo ou eu tenho valor porque eu sou algo ou porque as pessoas valorizam algo que tem a ver com a minha personalidade, com o meu ser mesmo, e não necessariamente com o que eu posso proporcionar. Então, e a gente sabe que existe essa diferenciação, né? Inclusive, eu percebo na sociedade, aí vou falar uma coisa meio polêmica, mas é fato, que às vezes você vê pessoas que elas não foram íntegras, não são tão bacanas ou que fizeram coisas equivocadas, mas porque elas têm dinheiro, elas são aceitas com muito mais facilidade do que uma pessoa que está sem o dinheiro. Então, é uma distorção também. Quer dizer, eu estou valorizando o cara que está rico e não quem, com alguns valores que eu me identifico, por exemplo, né? Claro que não é generalizado isso, mas isso você vê na sociedade. É muito mais comum você ver pessoas que são muito mais aceitas e perdoadas por coisas que são imperdoáveis, tudo pode ser perdoado, mas de certa forma, onde você vê que porque ela é rica ou ela está, sei lá, não sei se você... Eu concordo. Eu concordo 100%. eu acho que quando a sociedade passa a valorizar alguns rótulos, o ser humano daquela sociedade se programa a buscar e a valorizar aqueles mesmos rótulos. Então, inconscientemente, como grupo, as pessoas tendem a valorizar quem tem um título importante, quem tem mais dinheiro, quem anda num carro melhor, quem faz uma festa de arromba. E aí a gente começa a criar na sociedade inconscientemente, na maioria das vezes, esses elementos de atração para que a gente olhe para fora e reconheça. Aquele personagem ali é parte do que eu gostaria de ser. Se eu me aproximar dele, e aí entra todo o aspecto do interesse que as pessoas desenvolvem umas pelas outras, se eu me aproximo dele, eu começo a ser um elemento de convívio, ele pode me trazer benefícios, eu posso crescer e eu posso ser melhor visto por aqueles que, enfim, conhecem a minha trajetória. Só que tudo isso é olhar para fora e não olhar para dentro. E eu acho que é aí que entra esse grande abismo. A programação da sociedade, como a gente chama na espiritualidade de psicosfera ou noosfera, é essa programação macro que faz com que cada um de nós responda inconscientemente, em alguns casos subconscientemente, ao que são esses estímulos externos. E a gente acaba agindo por instinto e não por vocação ou pelos nossos próprios valores. E, infelizmente, essa programação é muito forte. Eu acho que muitas pessoas, a nossa geração, ela cresceu entendendo, por exemplo, porque eu sou de uma geração que tinha quatro canais na televisão quando eu era criança. Com o tempo, a gente foi ampliando. Então, daqueles quatro canais, a narrativa era muito forte. A nossa vida, de certa forma, era pautada pelos horários daquela mídia. Essa é a hora do telejornal. O que o telejornal divulga, ele chancela como verdade para a sociedade. As novelas iam moldando a forma de ser da sociedade. E as pessoas muitas vezes... Desculpa? Até hoje, você vê... Exato. Exato. Mas até hoje, isso acontece. É, mas eu acho que naquela época a gente tinha menos canais e menos fontes de informação. A gente não tinha enciclopédia, a gente não tinha Google. Então, aquele um livro falava, atuava como verdade absoluta, aquela uma, duas, três enciclopédias, e aquilo para a gente era fonte do conhecimento. Era muito mais... A caixa era muito mais apertada. Então, era difícil fugir daquilo ali. E isso, vamos lembrar, como sociedade, a imprensa foi inventada há 500 anos. Lá atrás, lá atrás, quem fazia esse papel era a igreja, que centralizava a informação, tinha o melhor sistema de pesquisa que o mundo já viu, que é o confessionário, e ali você tinha uma sensibilidade de como a sociedade está sendo pautada, no que ela acredita, onde estão as angústias, onde estão os medos, e você não tinha o livro para buscar a sua própria verdade. Então, você precisava acreditar em algo maior e numa narrativa oficial, entre aspas. E como é que você vê hoje, por exemplo, a sociedade pronta para essa mudança? Porque o cérebro, falando de neurociência, ele não gosta de mudança. Então, ele resiste à mudança. Então, você tem uma coisa aí que vem já de defô, né, da sua constituição, que resiste, mas ao mesmo tempo, tem uma questão de consciência que faz com que eu perceba que eu tenho que ir para um outro lugar, porque aquilo que a gente falou, todos somos um, então, não adianta ter muito se o outro tem pouco, eu vou, em menos tempo, isso vai nos afetar e está nos afetando já. Não tem como a gente não ver isso. O que você vê em termos de educação ou de mudança dessa mentalidade que está sendo feita ou que vocês também influenciam, né? Eu acho, Adriana, que a minha visão, o mundo e a vida humana, ela é regida por eras, por ciclos, tá? Os alemães têm um termo para isso que eles chamam de zeitgeist, que é mais ou menos o sinal dos tempos, né? Como é que o coletivo está sendo moldado. E aí a gente volta naquele conceito da psicosfera. O que a gente joga para o meio se transforma em uma programação macro e a gente absorve de volta o que Jung chamava de inconsciente coletivo, tá? Então, quando a gente vai falando de eras e eras, ciclos e ciclos, a gente vai vendo transformações estruturais na sociedade que vão se moldando, se aperfeiçoando em alguns casos, retrocedendo em alguns outros. O século XX foi moldado por guerras, foi moldado por políticas, foi moldado por sistema financeiro, por toda essa questão de imposição de consumo. E isso descolou muito o ser humano da sua essência. Eu acredito, e aí vai um aspecto mais no lado Gustavo espiritualista, que estuda outros aspectos da humanidade, eu acredito que esse molde vai se transformando ao longo do tempo. Então, quando se falava, por exemplo, no calendário Maia, 2002, 2012, enfim, aqueles pontos-chave de transformação, eu acredito que aquilo seja uma grande previsão de mudança de tempos e de mudança de ciclos planetários. A partir dessas transformações, dessas transições, a gente começa a ver, do ano 2000 para cá, uma pressão crescente dos seres humanos, dos consumidores, vamos colocar dessa forma, para que marcas, as empresas comecem a agir de forma diferente. Então, a gente tem uma série de movimentos que se casam, se agrupam e se somam. Se, por um lado, a tecnologia trouxe para cada um de nós um canal de contato infinitamente mais poderoso do que a gente tinha no passado, ou seja, cada um de nós é um potencial gerador de conteúdo que pode ter uma escala global, cada um de nós pode comprar na palma da mão, pode criticar, comentar, elogiar empresas marcas a qualquer momento. Então, a força que a gente tem como consumidor, individualmente falando, aumentou demais. E aí, quando a gente vê esse aspecto, esse ciclo planetário em transformação, a gente sabe, a gente percebe que, se cada vez mais o consumidor, individualmente falando, pode afetar os rumos de uma indústria, porque pode identificar que a valorização do verde, do selo, do certificado, passam a ser essenciais para que ele, consumidor, compre, a indústria precisa se mexer. E aí, a gente começa a ressignificar uma série de coisas, porque a indústria tinha os veículos de comunicação para chegar no consumidor. Hoje, o consumidor gera conteúdo e muitas vezes mais forte do que o próprio veículo. Tem muito mais representatividade, uma celebridade, dependendo do tamanho dela, do que um veículo, do que uma revista dizendo, isso é bom para você, isso não é. A maioria das pessoas está conectada com o que aquela uma pessoa, celebridade, ídolo dela, estão dizendo. E aí você passa a ter uma conexão direta entre o produtor e o consumidor final, que muitas vezes vai repelir e dizer eu não acredito nessa narrativa, eu não acredito nessa empresa, eu não acredito nesse produto. Então, isso começa a ressignificar. Conforme esse zeitgeist, vamos dizer assim, esse sinal dos tempos que a gente vive hoje em dia vai se moldando e mais e mais pessoas vão se reconectando com o planeta porque em alguma esfera, e aí a gente pode falar num âmbito de alma, de espírito, de essência, enfim, de coração, como se queira falar, mas cada um de nós está sendo chamado a ressignificar a sua vida de alguma forma. Então, o trabalho, por exemplo, que vocês fazem de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, ele está extremamente pautado nesse momento atual, que as pessoas buscam isso. Um exemplo prático, do início da pandemia para cá, houve nos Estados Unidos e no Brasil em menor escala, mas também houve um processo que eles chamaram lá fora de Great Resignation, que seriam as demissões em escala, as demissões autopropostas, as pessoas se demitindo, exatamente porque identificavam que não estavam trabalhando com algo que fosse significativo para elas, não estavam alinhadas com o propósito. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão conseguir, vão ser capazes, e claro, que cada um vai buscar isso da sua forma, se for o seu chamado, vamos dizer assim, olhar para a sua vida de forma muito prática e identificar o que eu faço me preenche, me faz uma pessoa melhor. Os meus hábitos, eles promovem uma melhora na sociedade, eu estou contribuindo para a melhora ou eu sou parte de um problema e estou aumentando esse problema. Então, acho que a gente está nesse momento que alguns vão chamar de era de aquários, outros vão chamar de era de luz. O fato é que existe uma grande transição planetária em curso e as pessoas estão sendo convidadas a repensar a sua vida, a sua postura, os seus valores e o que é que de fato faz sentido para elas. E você tem visto muito isso também na própria geração que está nascendo, que parece que elas já vêm mais evoluídas, que tem vários livros inclusive falando sobre isso, de que elas já vêm com uma, não sei se é epigenética ou que causa isso, mas de certa forma a gente já tem visto isso de uma forma em muitos estudos. então além das gerações virem mais conscientes, entre aspas, cuidadoras, mais da natureza, mais ligadas, a gente percebe também que o mundo corporativo ele fica numa dúvida entre manter os lucros, que é aquela coisa de eu ganho muito dinheiro com isso, então que atividade eu vou fazer? tem uma história que tem um documentário aí na Netflix, uma história de que eles estavam procurando petróleo lá perto da Groenlândia e encontraram diferentes espécies que eles nunca tinham encontrado e eles foram falar com o governo da Groenlândia para dizer que ali não podia perfurar ali porque ia estragar todo aquele ecossistema que era ainda inexplorado porque eram águas muito profundas e nunca tinham visto nada parecido. A Groenlândia na época, segundo esse documentário, falou não porque aquilo ia afetar um pouco a questão financeira imagina ali e o Gotachou resolveu se manifestar, né? Natural. É quase obrigatório nessa era de vídeos, né? É, é. Então, uma outra coisa foi que eles foram na Dinamarca, que é dona da, né? É dona do espaço da Groenlândia e a Dinamarca criou um espaço que não pode ser mexido. Então, porque aquela Dinamarca, Noruega, etc., Suécia, eles têm uma cultura muito mais ligada a isso, a gente sabe disso, essa coisa mais social, mais de ambiente, de cuidado. Então, eles abdicaram desse espaço, tem muito petróleo e que eles não vão perfurar pra cuidar desse meio ambiente. Mas isso não é comum, isso pode ser cada vez mais comum, mas hoje ainda tem muitas empresas que não estão escolhendo por isso, estão escolhendo mais por curto prazo, mais por um impacto aqui. Whole Foods começou isso, né? Como você sabe, de mostrar a cadeia toda, se era uma cadeia sustentável, se não era cadeia sustentável. E vocês estão fazendo uma coisa muito legal, que além de olhar a questão da cadeia, vocês estão dando chance pra pessoas sobreviverem com arte, com artesanato, né? Obviamente, com várias outras coisas de produção, que é uma produção muito brasileira também, não só disso, mas a questão da farmácia, como você falou, que é um impacto brutal no ambiente e na mentalidade. Eu acho que isso é uma forma, assim, de você mudar a mentalidade. Não é só quem produz em escala, mas é valorizar esse pequeno produtor e dar espaço pra ele. Porque senão a gente é engolido pelas grandes que cada vez são maiores e você não tem espaço pra aquela pessoa do bairro ou aquela pessoa que precisa. Exatamente. Esse é um dos pilares, inclusive, da sustentabilidade, que é o localismo, né? A gente valorizar o que é regional pra manter de pé aqueles negócios que precisam da região, do fomento da região, que vai de encontro a essa filosofia reinante de globalismo. Então, cada um de nós, dentro dessa programação, também é, também é imposto que cada um de nós dê mais espaço na nossa tela mental pra uma Starbucks pra tomar um café, por exemplo, porque tem em cada esquina das grandes cidades e muitas vezes passa desapercebido aquele cafezinho local que é feito com todo carinho, que sustenta famílias e que tá ali, né? Muitas vezes querendo fazer simplesmente o seu papel pra se manter de pé. Mas a programação, o vídeo, o cinema, a Netflix fazem com que de alguma forma a gente seja programado pra valorizar mais a Starbucks como status, como experiência, o que quer que seja. Eu acabei, vou puxar a deixa aqui, eu acabei não falando da segunda área de atuação da Pangeia, que é um ecossistema que a gente criou de empresas em prol da sustentabilidade. Então, a gente chama esse espaço de revolução ESG. A gente tem seis grandes empresas junto com a gente, construindo com a gente e dezenas de outras orbitando e contribuindo pra construção de projetos de ESG na prática. Então, como é que isso funciona de fato? A gente cria projetos identificando necessidades e desafios do mercado, passa por esse ecossistema, principalmente nesses seis agentes que compõem com a gente. A gente está falando da própria Via, que eu comentei, da MOS, que faz a compensação de carbono, a ViaSat, que é uma americana de satélites, a Conexus, que é essa nossa parceira que atua na sócio-biodiversidade, Meta, Facebook, e a TVLAR, que é uma das grandes varejistas da região norte. Então, juntos, esse grupo identifica um projeto, aí exemplos de projetos. surgiu até nós uma demanda da comunidade FUNIU, que é o único grupo indígena do Nordeste que manteve a própria língua. Estão baseados em Pernambuco, eles precisam de água, porque, infelizmente, houve a poluição dos afluentes, eles não têm água para beber, houve uma seca na região, e a gente mobiliza esse ecossistema para construir poços artesianos, para pegar o que eles têm, por exemplo, de artes e vender no marketplace, transferindo toda a renda que a gente pode para eles, cobrando o mínimo possível só para cobrir custos. Esse é um projeto. Um outro projeto da Caatinga como um todo. como é que a gente pega fornecedores, como é que a gente pega produtores, artesãos, artistas da Caatinga e dá visibilidade. Então, todos esses parceiros constroem junto com a gente. E, nessa ótica, são vários projetos. Mas, desculpa. Não, fala. Enfim, a gente acabou não comentando desse ponto e é legal a gente transparecer, porque ele sempre serve como uma chamada aberta para aquelas empresas que estão buscando transformação concreta a gente não acredita que o ESG ou que a sustentabilidade devem ser colocadas como um rótulo. A minha empresa precisa disso porque o meu investidor está pedindo ou porque eu preciso de um financiamento ou preciso comprovar que eu tenho algum tipo de ação nesse sentido. A gente sabe que por trás de cada crachá e de cada empresa existe um ser humano que está recebendo um chamado para rever e ressignificar a forma como ele atua. Então, cabe aqui essa chamada aberta também para que as várias empresas em diversos setores que sintam que é hora de a gente buscar fazer algo mais pelo planeta, pelas comunidades que precisam de amparo, de ajuda, de visibilidade, de transformação, que cada uma delas se sinta também chamada aqui a participar. A gente não quer ser autor de absolutamente nada, a gente não quer impor modelo, a gente quer, pelo contrário, servir como um grande tabuleiro, cada um traz a sua especialidade, a sua peça, como pode somar, vamos construir pontes onde elas são necessárias. Então, nada é voltado para autoria ou para ego ou para absolutamente nada disso. Vamos tentar simplesmente fazer a diferença. O que você falou vai muito ao encontro do que eu acredito, que é quando você tem o ser humano que ele está mais trabalhado, mais com autoconhecimento, ele vai tomar decisões mais conscientes. E aí eu tenho uma curiosidade, como é que o Gustavo chegou nisso? Porque também tem algum momento, tem um turning point aí, tem alguma coisa que aconteceu que fez você ir para esse lugar? Conta um pouquinho para a gente, porque isso é muito relevante. É interessante a pergunta. Bem, eu sempre fui, Adriana, aquela pessoa meio que não se encaixava muito bem, muito questionadora, sempre fui, desde criança. E alguma coisa sempre me dizia que fazer parte de um sistema simplesmente porque ele sempre funcionou daquela forma não fazia muito sentido para mim. Eu cheguei a trabalhar lá atrás, mais de 20 anos atrás, meu estágio, o início da minha carreira profissional foi no setor de petróleo, aprendi demais, mas é algo que obviamente não quero mais para a minha vida. E aquele modelo de trabalho, aquele formato de mercado corporativo atua dessa forma, hierarquia, rótulo, como é feita aquela jornada até a ilusão de ter sucesso na vida, o que você precisa alcançar para ser chamado de bem-sucedido. Aquilo nunca fez muito sentido para mim. E aí, esse processo, essa jornada, depois de sair de lá, não cheguei a buscar outro, não cheguei a buscar emprego, eu sempre tentei montar coisas, então eu já montei várias empresas, vários tipos de negócios, buscando imprimir algo como marca pessoal que estava dentro de mim, expor um modelo, contribuir com um modelo mais voltado para as pessoas, mais voltado para captação de talentos diferentes, enfim, passei por diversas áreas diferentes, TI, eventos, trabalhei com restaurante há muito tempo, com design, com publicidade, com uma série de coisas diferentes, com desenvolvimento pessoal, enfim, e tudo sempre levava para esse lado de algo dentro de mim sempre dizia, não é para entrar na dança do sistema, vamos propor uma forma diferente para a gente ter leveza na vida, essa era uma voz que o tempo todo me instigava a ir para esse lado, o que é importante na vida? É leveza, é positividade, é um otimismo, é construir de forma, um passo depois do outro, sem se importar com os outros ou com o que os outros estão dizendo, e essa voz e esse sentimento vieram me trazendo muito para o lado da própria Constituição. A Pangeia é o resultado de uma série de inspirações e de chamadas repetidos para que algo pudesse e deveria ser feito para promover uma lógica diferente. Aqueles tantos que... A gente surgiu em 2016, era um pequeno negócio local em Ipanema que funcionava como showroom, como estoque, como ponto de venda, e a gente acabou sendo forçado a fechar durante a pandemia, a gente não tinha mais acesso para fazer a venda e a expedição, e aí tudo ressignificou para o marketplace que a gente tem hoje. Mas, mesmo olhando lá de trás, eu acho que esse questionamento, essa autoprovocação sempre foram constantes. É como se a gente olhasse e dissesse, eu não preciso ter que escolher entre o sistema A ou B, entre o capitalismo que existe hoje ou o socialismo ou o comunismo ou o que quer que seja. Eu posso, da minha forma, numa escala pequena, tentar expor e propor um modelo que não viva tanto nessa dualidade, que seja, pelo menos, uma proposta sincera do que pode ser feito. E eu acredito que várias pessoas têm esse mesmo chamado e essa mesma provocação. O que eu posso fazer, já que eu não concordo com os extremos que existem. Mas você começou, então, a vender coisas de artistas. Esse foi o início? O início foi... A gente começou a buscar produtos sustentáveis para transformar num e-commerce. Naquele momento, baseado no Rio de Janeiro, a gente privilegiava produtos locais do Rio de Janeiro que, muitas vezes, eram feitos de maneira artesanal ou semi-artesanal e não tinham seu canal de venda digital. Então, a gente abraçava a logística para eles, fazia a divulgação e começou dali. Desse espaço, a gente já tinha ponto de coleta de lixo, ponto de coleta de lixo eletrônico, de esponjas para ressignificar essas cadeias. A gente chegou a ser, apesar da loja ser muito pequenininha, a gente chegou a ser o segundo ponto de coleta de lixo eletrônico na cidade do Rio, só atrás do Maracanã. Nossa! E aquilo foram vários sinais, várias confirmações do universo de que o nosso caminho era aquele, era de uma transformação que começava pelo ser humano, pelo hábito, que passava por um objetivo macro e que a gente chegaria nesse objetivo degrau após degrau. E é isso que o universo confirma para a gente a cada dia. E você é sozinho, tem sócios, como é que funciona? Eu tenho um grupo que é um grupo espetacular, que eu diria que a grande força da Pangeia é exatamente essa equipe. Algumas pessoas ajudaram a construir essa jornada, cada um, pelo seu motivo, acabou optando por seguir outros caminhos, mas hoje e sempre, desde o início, esse grupo que foi sendo montado para contribuir, para trazer uma visão de escalabilidade, de crescimento, são a grande força que a gente tem. Então, quando a gente se reúne, hoje somos 12 pessoas mais ou menos, quando a gente se reúne, fica muito claro que o que motiva cada um de nós a acordar de manhã para trabalhar e para construir é exatamente essas pontes que a gente é capaz de construir, trazendo as vantagens competitivas dos gigantes para aqueles pequenos que muitas vezes ainda estão precisando de um amparo. Como é que a gente equaliza essas forças para que eles tenham vantagens competitivas usando parcerias para o mercado? Então, hoje a gente tem uma equipe que eu costumo dizer que, antes de mais nada, é extremamente ligada por afinidade, por propósito e a gente costuma dizer para a gente o essencial em qualquer esfera, equipe, parceiros, fornecedores, clientes, é quem vibra como a gente. O resto é o resto. A gente pode não ter clareza às vezes quando abraça um parceiro. Qual é o encaixe? Qual é o arranjo? Não sei, mas é alguém que vibra exatamente como a gente. Então, o tempo vai encaixar. Não sejamos ansiosos para tentar planejar, antever, porque o importante é estar com as pessoas certas. A forma vem com o tempo. Muito legal isso. Trabalhar com quem você gosta é uma delícia. Não é? É essencial, não é? É. Nossa senhora, mas isso é um privilégio, não é? Mas eu acho que parte da gente também. Eu acho que parte lá de dentro quando a gente primeiro separar o que a gente permite ou se permite fazer, o que de fato a gente constrói da nossa vida, porque a vida que a gente tem é uma cocriação nossa. A gente não é passivo. A gente é ativo na construção da nossa realidade. Então, se a gente se permite trabalhar sem ser, digamos, valorizar, atuar numa empresa que não respeita valores humanos ou que não respeita a nossa presença, que impõe uma série de aspectos que, de alguma forma, prejudicam a nossa personalidade ou incomodam. A partir do momento que a gente se permite, a gente está cocriando essa realidade. É como se dissesse, para mim está tudo bem. Eu não preciso ser respeitado. Eu não preciso ser subremunerado. Eu não preciso de fim de semana, porque eu estou topando tudo isso. Como a gente fala, a vida é um espelho meu. Exatamente. Então, a gente tem que... E é duro, porque você tem que ser responsável pelas suas escolhas, porque elas vão te dar as consequências de tudo da tua vida. A gente não é vítima. Não. A gente decide. A gente decide. Mesmo quando você não está decidindo, você está decidindo. A gente sabe disso. Então, as pessoas, às vezes, falam, não, aconteceu tal coisa comigo. Mas tem uma influência. O que eu estou vibrando? Eu estou atraindo determinadas coisas. E, às vezes, eu me pergunto, nossa, aconteceu tal coisa. O que aconteceu? Por que eu atraí isso? O que eu preciso ressignificar aqui? Porque... Então, essa é uma coisa muito relevante para mim. E, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com gente bacana também. e trabalhar no que eu gosto, né? Mas isso é um... Eu concordo que é um privilégio muito grande. E quando você falou, né? Desculpa aqui perguntar uma coisa que você falou até fora do ar, mas eu vou entrar aqui. Você falou de espiritualidade, né? Se você puder a gente fechar aqui falando um pouquinho dessa coisa da espiritualidade, como ela se conecta na tua visão com tudo isso. Eu acredito muito nesse aspecto também. Então, eu queria te ouvir. Claro, com prazer. Bem, eu acho que, antes de mais nada, quando a gente fala em espiritualidade, a gente precisa ressignificar o aspecto de quem a gente é. Eu acho que tudo parte daí. Não é religião. Não, completamente diferente de religião. A religião são os rebanhos criados pelo homem para a gente seguir uma doutrina, uma filosofia e uma lógica, normalmente dogmatizadas, ritualizadas. Enfim, essa é uma religião. Não acredito que nenhuma seja melhor do que outra. Não acredito que exista um caminho a ser percorrido obrigatoriamente para chegar a algum lugar. Eu acho que cada uma delas tem, como diz a minha mulher, amor e desamor, porque são homens que criaram, são homens que gerem. Outra coisa é a espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, para mim, o aspecto essencial é a gente entender que nós não somos seres materiais que, como muita gente fala, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito e... Enfim, eu acho que é ressignificar exatamente da forma oposta. Nós somos espíritos, nós somos consciências vivendo uma experiência material. Então, isso já muda tudo. Porque se a gente é uma consciência, a gente projeta, alimenta e cocria a nossa experiência. O que a gente vê aqui, nesse mundo material, a gente interpreta conforme a nossa consciência para significar o que é tudo isso, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, o que a gente tem que aprender com isso. Então, acho que isso já muda a lógica de viver a vida, a lógica da jornada toda. Quando a gente pensa como terceira dimensão, que é como a gente chama aqui esse plano, altura, largura e dimensão, é o mundo 3D. A gente está falando, basicamente, de duas ilusões que são programadas para condicionar a nossa existência aqui. A primeira ilusão é da separatividade. É exatamente o que você estava dizendo. É a gente acreditar que você e eu somos entidades diferentes. O que eu faço não te afeta, o que você faz não me afeta. e eu vou vivendo a minha vida linda e sorrateiramente na minha jornada, e ninguém está sendo afetado por isso. Essa é uma das grandes ilusões. Porque quando a gente pensa num aspecto mais macro, espiritualista, nós somos, e a física quântica se aproxima muito mais, hoje em dia, dessa explicação do que as religiões, esse é maranhado. Somos uma malha cósmica, somos uma teia. Como eu sinto te afeta, o que eu faço gera energia para você, te alimenta ou te esgota, e juntos a gente vai construindo, consciente e inconscientemente, essa malha, esse ambiente. Quem de nós não entra num ambiente, poxa, que coisa bacana, que energia legal, isso eleva cada um de nós. Em outros lugares, todo mundo se sente baqueado, ou seja, todos conectados, é essa mesma malha. Essa é uma das grandes ilusões, da separatividade. E outra grande ilusão é a ilusão do controle. A gente foi orientado a pensar, desde a escola, de que a gente consegue planejar nossos atos. Então, eu venho do primeiro ano, eu vou para o segundo, daqui a seis anos eu vou me formar, eu vou ter uma carreira tal, eu vou ganhar tanto, a partir de tal eu vou ter essa posição. Só que, assim como a gente cocria tudo isso, e a gente cocria os obstáculos que vão desviando muitas vezes esses prazos, e o universo não necessariamente acredita e concorda com o nosso plano, muitas vezes a gente vai se frustrando, vai gerando mágoa, arrependimento, tristeza, e a gente vai somatizando tudo isso, a tal ponto que, às vezes, a gente se enxerga naqueles pontos de encruzilhada de minha vida não faz o menor sentido, porque a gente foi programado a acreditar que trabalhar num determinado setor é mais rentável do que outro, porque seguir o negócio da família ou a formação da família seria o passo adequado. E muitas vezes a gente faz isso, são escolhas de crianças, só que a gente vê, de crianças, de adolescentes, só que a gente vai vendo no decorrer da jornada que aquilo não faz sentido para a gente, e existe aquele vazio sendo nutrido o tempo todo lá dentro. O que eu tinha como sonho de criança foi sendo deixado de lado, porque foi imposto para mim fazer engenharia, porque engenharia não é a profissão correta, porque eu tinha que ser militar ou médico, militar médico ou sacerdote há 150 anos atrás falava-se muito disso. E as pessoas eram infelizes, as pessoas não tinham tempo para esse autoconhecimento, porque a imposição era muito forte. Não consigo imaginar você militar. Nem eu. Nem eu. Existe uma coisa bacana, Adriana, a gente aqui na Pangeia é muito fã da Lucelena Galvão, que é uma... Sim, é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é irretocável, ela é maravilhosa. É maravilhosa. Ela é maravilhosa. A gente costuma dizer aqui que ela é a pessoa que mais se aproxima àquele formato de ídolo que a gente pode ter, porque a forma como ela transmite conhecimento é louvável, a gente só tem que agradecer o tempo todo por ela existir. É verdade. E ela fala... Existe uma palestra dela super bacana, que ela fala do conceito de Paideia, que é o conceito, não por acaso parecido com o Pangeia na fonética, é o conceito de formação dos gregos. Então, ao longo de quase uma hora, talvez, ela vai dissecando o que cada sociedade tem nos mitos de formação. E aí você estava falando, por exemplo, dos escandinavos, a forma como eles preservam a natureza e lidam com o consumo é diferente dos americanos. porque os mitos de formação da sociedade são outros. A forma como se educa a criança, o adolescente, o jovem, até ele ser alguém formado com os próprios pensamentos é absolutamente diferente. Aqui a gente é quase uma marionete do sistema que é montado para ter uma profissão, consumir, 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 entender que existem riscos na sociedade para a gente contratar seguro, para a gente contratar uma série de coisas com medo, ou seja, é o paradigma do medo. E lá, na Grécia Antiga, você tinha uma formação onde toda a sociedade era corresponsável pelo desenvolvimento do indivíduo. Porque aquele indivíduo tem um papel social, ele tem uma responsabilidade em contribuir para a sociedade, e aí baseado principalmente no tripé que ela fala o tempo todo, valores, virtudes e sabedoria. Como é que cada um contribui para o todo e entendendo como a sua individualidade contribui para o macro, para a coletividade? Aqui a gente está bastante longe disso, muito pelo contrário, a nossa sociedade é cada um por si e o país contra todos. Isso é que a gente alimenta o tempo todo. E você vê os indígenas, ele tem essa coisa de comunidade, é muito incrível, todo mundo cuida de todo mundo, inclusive da sobrevivência. Exato. Então são modelos muito parecidos para a gente aprender com eles, não é? Exato. A gente tem um termo aqui que a gente pegou emprestado dos indígenas africanos, que provavelmente você conheça, chamado Ubuntu. Ubuntu. É essa filosofia macro que transparece. Eu só sou o que eu sou pelo que nós somos coletivamente. Ou seja, sem o coletivo nós não somos nada. e eu acho que cabe nesse momento da nossa vida aqui, nesse planeta, ressignificando a nossa jornada como consciências, olhar com todo carinho, o tempo todo, o que nós estamos fazendo, vamos falar individualmente nessa ilusão de que somos individuais, indivíduos e somente indivíduos. O que cada um de nós está fazendo para contribuir pelo todo? O que cada um de nós está aprendendo com a experiência do todo? O que cada um de nós está buscando em termos de trabalho interno para se melhorar como ser humano e poder indiretamente oferecer para o grupo algo melhor do que a gente tinha para oferecer ontem? O que a gente está buscando em termos de autodesenvolvimento, em autoconscientização? Como é que a gente está se melhorando para melhorar o todo? e de forma definitiva parar de pensar como é que eu posso me beneficiar do todo? Porque aí é sempre de volta ao que a gente começou a falar. Todas as vezes que a gente pensa o de fora para dentro é o nosso ego querendo transparecer. Como é que eu me beneficio disso? A gente tem que se ressignificar. Como é que eu posso contribuir para que o todo seja maior que a soma das partes? Para que o todo seja melhor do que era ontem? E a gente, de fato, seguir evoluindo. Muito bom. Olha, é irretocável tudo o que você falou. Me identifico total. É um prazer enorme conhecer um ser humano como você com todos esses propósitos. Você colocando isso em prática, influenciando a vida de tanta gente em tantos lugares. Então, isso é uma bênção mesmo e gratidão por você também existir. Não só, Lucilena, mas você também. Eu que agradeço a oportunidade, o papo, adorei também a nossa conversa. Eu espero que, de alguma forma, esse nosso papo, essa nossa conversa, toque de alguma forma. Alguma pessoa já valeu a pena e que cada vez mais as pessoas reflitam. De fato, olhem para dentro. é importante, é importante, às vezes, a gente nortear através de algumas palavras, buscar fora uma inspiração, buscar fora uma referência. Mas o trabalho de cada um é sempre um só, é olhar para dentro. Cada um de nós só pode fazer isso, olhar para dentro de si e buscar uma melhora, uma mudança, uma evolução. muito bom. E se você precisar de qualquer coisa de autoconhecimento, inteligência emocional, etc., etc., conta comigo também que eu ajudo vocês lá. Com toda certeza. Te agradeço demais a oportunidade. Um prazer enorme, viu? Obrigada. Obrigada.